Glória a Deus! É o nosso Devocional do Dia neste domingo 26 de maio. Mais um dia o Senhor nos concede e com gratidão nós vamos transpor mais este dia adorando, glorificando o nome do Senhor, sendo pacificadores dentro do nosso lar, enfim, tomando atitudes que a palavra do Senhor nos ensina que são dignas dos filhos de Deus. E a palavra de hoje, Mateus 15, 29 e 30. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam o Deus de Israel. Isto é a chegada do reino de Deus na terra. Isto Jesus fazia mostrando que todas estas situações não são o projeto de Deus para o homem. Portanto, o que Jesus fazia na terra é a realidade que acontecerá no céu. Lá, todos viverão a vida glorificada. Mas, aqui nesta terra, Jesus continua curando. Não vamos dizer que todos serão curados porque existe a questão da soberania de Deus. Mas, muitos encontrarão também os milagres da cura nesta terra. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo neste domingo. Senhor, manifesta o teu reino em nossa vida. Nos traga, Senhor, as vitórias que só o Senhor pode trazer. Que nós estejamos aos teus pés, porque nos teus pés encontraremos vida, encontraremos poder, encontraremos milagres. Nos teus pés encontraremos a manifestação do reino de Deus, pois é lá que nós queremos estar. Em nome de Jesus eu orei, Jesus te ama. Ótimo domingo, fique aos pés de Jesus, pois ali você terá sempre vida, poder e provisão. À noite, a oração de petição para Deus abençoe a semana. A paz!